Música Atividade física, oferecimento Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão E Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida Olá, bom dia, eu sou o professor Haroldo Marcos, professor de HIIT aqui da Academia Atlético, na cidade de Presidente Prudente O HIIT é um treinamento intervalado de alta intensidade, onde a gente vai trabalhar várias capacidades físicas Com 5 centros de C em alta intensidade E a ideia é ser o treino constantemente variado Otimizando um treino dinâmico, onde todos podem executar os movimentos, ainda que de maneira adaptada Música A aula consiste na divisão entre alongamento inicial, aquecimento Música Ativação de core, preparação de movimento, circuito metabólico E finalizando sempre a aula com uma tarefa que pode ser por tempo ou por séries Música Qualquer um pode praticar essa modalidade HIIT A gente pode adaptar os movimentos de acordo com a realidade motora de cada um Então você que nunca fez nada, tá parado, tá aí uma ótima opção pra você iniciar a sua vida ativa e sair do sedentarismo Música Muito legal, professor Haroldo, obrigada pela sua participação Música